Ah, mas você não sabe gravar vídeo. Você não presta pra gravar vídeo, ET doido da Deep Web. ET doido da Deep Web? Olha pra você mesmo a gente falar dos outros. A tua careca não é brilhante igual a minha. É primo, criatura. Eu sou primo, não ET doido. É o ET doido da Deep Web. Olha a sua careca e olha a minha, como a minha é careca brilhante. Ah, você usa o quê? O shampoo da Luna? Não é da Barbie não, meu amor. Eu usei o shampoo da Barbie. Barbie girl. I love Barbie girl. I love Barbie girl. I'm classic. Viu? Eu sei que eu não sei não. Vamos começar o vídeo, ET doido da Deep Web. Ah, falou a coca desbotada. Eu sou a coca cola, a última geração. Não fale de mim. Eu vou começar aqui, ó, com uma madeira super boa. Aham, duvidosa, né, meu amor? Só se for. Ai, fala lá abaixo. Ajuda aqui. Não tá ajudando. Ah, olá, galera. Aqui está eu, coete doido da Deep Web. Aqui, e nós viemos lá da Telândia. Viemos pro espaço. E a gente tem que construir o quê? É um queijo? Uma coca. É um passarinho. Viu? Você começa o vídeo e nem sabe do que você tá. Eu gostei toda a minha madeira colocando aqui. Eu não tenho mais bloco pra pôr nas paredes. Ah, não. Tenho sim. Ó, agora eu vou pôr esses aqui. Você é muito protetor. Meu Deus, você é uma pobre. Ai, já começou o vídeo. Chega de xingamento. Eu tenho uma tática muito boa, gente. Qual? Eu tenho uma muito boa, cara. Que é botar... Sabe aqueles baús que você ganha? Eu sei. Eu tenho um monte. Esses aqui, ó. Calma aí. Deixa eu mostrar. Então, você bota dos lados, entendeu? Porque daí tu vai proteger. Como assim? Que baú? E daí não quebra os blocos já de primeira. Peraí, eu tenho um montão desses baús. Esses aqui, ó, mulher. Calma aí. Quer colocar a mão, tá? Esses aqui, ó. Daí você vai botando do lado, na frente, atrás. Não ali, criatura. Meu Deus. Tira. Ai, gente. É assim, ó. Aqui. Calma aí. Deixa eu botar. Aqui. Do lado. Isso. Aprendeu. Ah, tá. Eu já sabia fazer isso. Nós estamos com uma tática que o ET doido da Deep Web falou. Eu não sei se essa tática é muito boa. Ela é meio duvidosa, essa tática, por causa que deve ser da Deep Web igual ele. Igual você, né, meu amor? Se liga. Eu sou a Coca Louca. Todo mundo me ama. Eles amam mais eu do que a Lelê. Provavelmente. Ai, que lindo. Ah, eu esqueci de falar É muito fácil a senha dela Eu roubei o canal Dela, porque todos vocês Estavam com muita saudade de mim Muito obrigada, meus coqueiros Loucos Era de mim Para de ser convencida, mulher Ai Doido da Deep Web Aqui não vai dar espaço não Pra gente sentar Bota duas cadeiras, mulher Só bota duas cadeiras Vou pôr essas pequenininhas aqui E tem mais espaço É Daí você tem que botar aquele Sabe aquele que faz o nado? Esse aqui, calma aí A gente tem que colocar Porque a gente esqueceu de colocar, entendeu? Eu vou pôr tudo que é tipo de bloco aqui, Giovana É, vamos fazer Eita, é doido Ah, é? Eu corto, né? Tá me confundindo com aquela amiga sua Amiga da Lele É, mas todo mundo que é amiga da Lele Tem que ser amiga meu Porque eu sou muito famosa Aham, sei Até o inó... Meu Deus Meu Deus, o nosso barco tá ficando a coisa mais linda desse planeta Verdade É o barco mais lindo que eu já construí no Unes E quem concorda Quem concorda Respira E o que é gata com inveja Oi, tê doido da Deep Web Eu acabei de ficar sabendo que alguém faleceu Sabe por quê? Quem faleceu Eu não sei Deve ser um fã que tava assistindo o nosso vídeo Porque eu falei Quem concorda que nosso barco tá lindo Respira E acho que ficou sem respirar Isso significa que ele não achou o nosso barco lindo Eu tô colocando tudo que é tipo de bloco aqui A gente tem que ter A gente vai conseguir chegar no final Eu aposto Eu também Quanto que você aposta? Eu aposto zero reais e zero centavo Ela tá apostando um milhão Gente, e se eu tirar todos esses blocos E aí a gente não chega Aí ela me dá todo esse dinheiro Eu não vou olhar pra vocês Eu vou surtir pros fãs Mas os fãs Os meus coqueiros loucos Eles vão querer me emprestar também Porque eles me amam Quem não é um louco Que vai dar um milhão de reais Uma pobre igual você Os meus coqueiros loucos Eu umigo, né, gente? É, são loucos mesmo Pra enviar dinheiro pra você Viu, gente? Eu não lago, eu humilho Não, ela não humilha Na verdade ela humilha sim Ela humilha ela mesma Hum, como se eu conseguisse Falar comigo mesma, né? Eu não basta fazer Se é uma esquizofrênica da família Eu também tenho que ser Tá bom, agora chega de brigar Vamos terminar o nosso barco Que ele vai chegar até o final E meus coqueiros loucos Que eu amo vocês Um beijo Um beijo, uma coca Eu vou Quando o nosso barco Lindíssimo ficar pronto Eu volto com vocês Gente, a gente acabou Ficou lindo E a gente fez as pazes Né? Graças a Deus Olha, destruiu tudo Ninguém precisa de padrão Cada um com a sua coca natural Cada um com a sua coca natural Você cantou tudo errado Mas maquiagem Olha que lindo Nosso barco Ele já se desmontou Todo, gente A gente amou Olha como o ET doido Da DPUB me ama Ele colocou essas bandeiras Vermelha Que é a minha cor É porque a gente já tava Na equipe Amaragalona Então Meio que eu sou Mais especial Mas fui eu Que coloquei as bandeiras Entre ele jegue Então por que tu falou Que fui eu Que botei? A gente não botou Coisa pra pilotar Eu coloquei Por que que não tá indo? É porque não tá encostado Na água Meu Deus Gente, é muito estranha Vou usar o canhão Meu Deus Que demora Pra chegar lá no baú Eu acho que a gente vai ganhar Eu também acho Porque dá pra ver Como a gente tá boa Se a gente perder Você tem que se inscrever E dar like Se a gente ganhar Você tem que se inscrever E dar like E comentar Vamos, Giovana Vamos, o ET doido Fazer alguma coisa aqui Pra gente perder É, mas daí vai ter comentário Mas e se os comentários Estiverem desativados, querida? O que é isso? É capoeira? Capoeira É macarrão Começa a cantar É macarrão Começa a cantar Ninguém precisa de padrão Cadrão Cadrão Com a sua M M natural A M M é pra quem quiser Ué Mas M M não é pra quem é rico É pra quem é rico Pra quem tem dinheiro Pra quem tem dinheiro E tem Comemorado Só com a gente Por isso que Por isso que é bom Se a coisa é pra rico Dá Misericórdia É um negócio do outro mapa Junto com a gente Por isso que é bom Já que você já é um M&M Se é coisa de rico Você não precisa se preocupar Você pode comer Você mesmo Os de verdade eu sei quem são Viu? Eu Não Você não é de verdade não Então eu sou o que? Da Deep Web Também não É sim Não É você Conta o que eu posso Com essa sua careca E tudo maquiagem É tudo maquiagem Gente Não é questão Não A gente fez as O que é isso? Estão cortando carne Eu não sou carne não É Shuriken Ah tá É Kunai e Shuriken Como vocês podem ver Eu assisti muito Naruto Eu não assisto Naruto Gente Porque eu assisto Barbie E que deu I'm a Barbie girl In a Barbie world Like a plastic This fantastic Is combating hair And the same I'm a Shuriken I'm a Shuriken I'm a Shuriken I'm a Barbie I'm a Barbie I'm a Barbie I'm a Barbie A Lacoste Tá atacando nós Então Então Vocês vão ter que se inscrever No canal E dá like também Gente Bora Eu vou ver um Eu vou tentar fazer um negócio Que Eu vi num canal Tá bom Qual é o nome do canal? Alice Games Ah tá Aquela cabeçuda Tô brincando A gente é muito lojadora Velho Quem que é velho aqui? Gente Quantos anos vocês têm? Vocês são velhos? Por trás das câmeras Sai Ete doido Ai eu já vi Eu não tenho manteiga Sai Ete doido Eu não tenho manteiga No mercado tem Mas eu tenho manteiga Tá Ete doido O que tu fez? Não Ete doido Seu maluco Ete doido Eu não tenho manteiga Não tenho manteiga